Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino e espero que sejam super bem e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre como superar um dia ruim. A conversa vai ser profunda, vai ser boa. Nem liguei iluminação aqui pra dar esse tom um pouco mais aconchegante. E eu adoro não ter que fazer essas burocracias, vou ser bem honesto. Não editar o vídeo, poder ter uma iluminação mais amena, eu gosto disso. Espero que vocês gostem também. Não se esqueçam, claro, de se inscrever no canal, ativar o sininho, que é super importante. Dar um like no vídeo, você sabe que ajuda bastante. E outra coisa muito importante é o primeiro link na descrição, que você vai ter acesso a todos os meus livros e cursos. O que você quiser adentrar no mundo do autoconhecimento, da sabedoria, do amor próprio. Tá no primeiro link na descrição, tá bom? Vamos lá. Como é que a gente pode superar um dia ruim? Um dia difícil? A primeira coisa que eu sempre penso é que nem sempre um dia ruim tem um motivo pra ser ruim. Às vezes ele é. Às vezes eu acordei com o pé esquerdo, né? Como dizem. Às vezes a gente não tá feliz, as coisas não tão acontecendo. Ou às vezes tem um motivo mesmo. Não aconteceu como eu gostaria. A pessoa que eu gosto me deu um fora. Meu trabalho não deu certo, eu tomei um esporro, peguei chuva. Coisas ruins acontecem. Tristeza, não passei na faculdade que eu gostaria. Vou ter que mudar de lugar que eu moro pra poder baixar o custo. Coisas da vida normal que a gente vai ter. A questão é, como é que a gente pode lidar com essas emoções? A primeira coisa que eu falei é olhar e falar assim, Cara, nem sempre tem um motivo. Isso tirar de você esta culpa que você carrega, assim, muitas vezes tem sentido. A gente carrega uma culpa muito grande pra viver. E um dos pilares que eu trabalho aqui com vocês é ensinar vocês a não carregarem tanto peso. Peso emocional, peso de autocobrança, peso de agradar a família, peso, peso. A vida tem que ser mais leve. Dias ruins vão acontecer na vida de todos nós. Só que cada pessoa lida de um jeito diferente. E aí que tá a sabedoria. Tem gente que olha pro dia ruim e fala, Meu Deus, minha vida é difícil, nada dá certo. E tem gente que olha pro dia ruim e fala, Cara, só mais um dia eu sei que passa. Tudo é temporário. Quando eu tiver no momento mais difícil da minha vida, eu sempre lembro. Eu sei que vai passar, sempre passa. Quando eu tiver no momento mais feliz da minha vida, eu também lembro que sempre passa. Pra gente nem ir muito pro alto, nem ir muito pra baixo. A vida bem vivida é uma vida com equilíbrio. Com equilíbrio. Tudo. Essa é a palavra, a mantra da tua vida se você quer viver bem. Cara, eu preciso de equilíbrio. Eu preciso de equilíbrio. Eu preciso seguir o caminho do meio. Não é nem só comer alface. Não é nem só comer junk food. Sabe? Ou fast food. Você pode equilibrar. Pô, eu vou começar lá daqui, um dia aqui. Não é nem arriscar tudo, nem arriscar nada. Equilíbrio. Entre o 8 e 80, eu sempre falo pra vocês. Há quantas opções? Entre o 8 e 80, há 72 opções. Fiz um cálculo rápido. Sabe que exatas não é meu forte aqui. Então, a questão é a gente olhar pra isso. Primeiro, que é temporário. Segundo, que às vezes não tem um motivo. E para de ficar tentando achar um motivo. Às vezes é. A vida é muito sobre aceitação. Não ficar tentando entender tudo. Por mais que fale, pô, Fred, mas entender não é importante. Entender é importante quando a gente sabe que há o que tem que entender. Quando a gente sabe que há algo para entender. Muitas vezes a gente quer ficar olhando para situações que não tem que entender. Ai, mas será que aquela pessoa que eu gosto fez isso há 10 anos atrás? Pra que você quer olhar pra isso? Isso vai só te magoar. Mas será que eu tenho que entender porque o dia tá ruim? Cara, às vezes só tá ruim e tá tudo bem. Não fica filosofando demais. Que você só vai achar um lugar de sofrimento. De fantasia. De tentar ficar achando coisas pra ficar se martirizando. Aceita. Quando eu tô num dia ruim, o que que eu faço, Fred? Cara, vou ver um filme do Adam Sandler hoje. Vou comer uma pipoca. Eu não quero pensar em nada. Vou dormir. Vou caminhar no parque. Vou fazer o que tem que fazer num nível tranquilo. Eu não vou fazer o meu melhor. E tá tudo bem. Não é todo dia que a gente tem que fazer o nosso melhor. Eu acho que essa cobrança que a gente tem na vida, né? Principalmente nas redes sociais. Tem que fazer o melhor. Não pode desanimar. Tem que fazer o melhor. Mas há dias que a gente não precisa fazer muita coisa. A vida, sucesso, cobrança. Eu tenho a minha visão de sucesso. Entende? Você tem a sua. Você vai lidar com as cobranças que você coloca em você. Eu tenho a minha visão. De sucesso de vida, não financeiro. Então, mais calmo. Mais tranquilo. Felicidade nas coisas pequenas. Dia após dia. Sabe? Constrói um eu mais calmo. Nada que o amanhecer não cure. É uma frase que eu sempre falo pra vocês. Eu tenho um livro meu, essa frase, que eu tenho muito carinho. E eu sempre lembro disso. Não há nada que o amanhecer não cure. Não há nada que o amanhecer não cure. Dorme. Paciência. Tem dias que a gente acorda já pensando. Cara, eu só sei que eu vou ficar melhor amanhã. O que eu faço? Fico quietinho. Entende? Ali tá a sabedoria. Putz, talvez o segredo não é sair hoje. Hoje eu não tô legal. E a gente... Ai, não, mas eu vou sair pra ver se algo acontece. Não é legal. Respeita o teu eu. Putz, hoje eu vou ficar quietinho. Hoje eu vou cuidar de mim. Hoje eu vou pedir uma comida que eu gosto. Eu vou cozinhar uma comida que eu gosto. Hoje eu vou pisar com o pé na grama. Hoje eu vou brincar com o meu cachorro. Veja beleza na coisa simples. Porque ela não te custa dinheiro. Não te custa muita energia. E ela vai ocupar a tua cabeça. Você precisa ocupar a tua cabeça num dia difícil. Não é pra ficar pensando num dia difícil. Às vezes é... Deixa passar. Amanhã eu vejo o que tem que resolver. Amanhã eu me organizo. Sabe? Então, paciência. Calma. Eu falei pra vocês ontem, no stories, ali no Instagram. Eu falei... Gente, paciência, rotina, confiança. Essas são as palavras mãe. Confia que vai dar certo. Tenha paciência pro resultado acontecer. E segue uma rotina. Consistência. Sabe? Confiança, consistência, paciência. Confiança, consistência, paciência. Isso vai virar um mantra daqui a pouco aqui pra mim já. Mas é isso. Então, calma. Não se cobra tanto. Come uma coisa boa. Te diverte. Toma um banho mais longo. Vê um filminho bobo. Sabe? Muito do dia ruim. O dia já tá ruim. Não piora o que já tá ruim. E como é que você vai piorar? Se cobrando. Se martirizando. Achando que a culpa é sua. Sabe? Cria um ambiente. Volta pro teu interno. Cara, dentro de mim tem que ser um lugar tranquilo. Não um lugar de cobrança. Não um lugar que me machuca. Tranquilo. Tranquilo. Calma. Então, assim... Dias ruins existem na vida de todos nós. Dias ruins existem. Que nada dá certo. Que nada acontece. Que a gente tá morrendo de saudade. Que quem a gente gosta não dá bola. Que o trabalho não tá bem. Que você não sabe o que você quer da vida. Você não vai resolver nada, assim. Quando você tá com esse sentimento, né? Descansa. Amanhã você vê. Calma. Essa pressa que você bota dentro de você. Ela não é proporcional, às vezes, à vida real. Às vezes a gente cobra de tanta velocidade. Calma. Você não tá perdendo tempo como você acha. A vida não é tão rápida como você acha. Rápida no sentido de... Ai, preciso fazer. Precisa dar certo. Calma. Devagar. Dia após dia. Nada que o amanhecer não cure. Paciência. Consistência. Rotina. Lembra disso. Confiança. Confia que vai dar certo. Que as coisas vão melhorar. Só que confiar não é achar que amanhã tudo vai voltar num sol maravilhoso. Acreditar nessa vida sempre sol, lua, sol, lua. Tudo muito intenso faz a gente coabitar com muito sofrimento. Então entender que a vida é equilíbrio vai te trazer essa tranquilidade. Quando eu tiver muito no alto, logo as coisas vão baixar e tá tudo bem. Quando eu tiver muito em baixa, eu sei que algumas coisas vão subir e tá tudo bem. Calma. Paciência. Que assim você vai descobrir uma estabilidade emocional. Tá? Dias ruins fazem parte de vidas que são vividas. Essa frase ficou péssima, mas é isso. Dias ruins fazem parte. E tá tudo bem. Tamo aqui. Tamo um banco. Nada que o amanhecer não cure. Sabe? Se conecta com você, lê um livro, come uma coisa boa, dá uma risada. Não é hora de ficar pensando nem tudo na vida. E olha que eu falar isso é uma coisa engraçada, mas nem tudo é sobre pensar. Às vezes é sobre aceitar. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo. Se cuida. Não esquece de encher comentários, que eu adoro os comentários de vocês. Tudo de bom e até.